Olá, tudo bem? Agora eu vou apresentar para você essa linda mesa toda de ferro martelado, tonalidade ao grafite. Olha o detalhe da base, bem reforçada, olha a grossura desse tubo, a cadeira também, vou mostrar aqui bem de pertinho, olha o detalhe da solda, é uma solda reforçada, essa mesa ela tem de largura 75 e o comprimento tem 1,20m. Uma mesa de excelente qualidade, com ótimo preço e principalmente pronta entrega.